Amigos, boa tarde! Aqui é o Luiz Otávio Miranda do canal Massoterapia no Mundo no YouTube. Eu trago hoje pra vocês o terapeuta, teatro-soterapeuta Arnaldo de Vilhena e Carvalho, que ministra cursos no Rio de Janeiro itinerantes, atendimentos em Botafogo no Rio de Janeiro. Faz parte da escola Shen e hoje ele vai começar uma série de vídeos que vocês vão ver logo a seguir sobre a história dos teatros, dos teatros, das relações dos teatros. Os vídeos dele são muito interessantes, vale a pena assistir até o final. Contatos com Arnaldo estarão na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Obrigado! Então quando o teatroso terapeuta ou o praticante de teatroso, mais propriamente dito, ele se deita e recebe os teatroso, ele está praticando, primeiro, um exercício de auto-percepção através do outro. Segundo, a arte da entrega. A entrega é uma verdadeira arte que se torna mais difícil a cada dia na nossa sociedade. As pessoas hoje encontram-se armadas, nas suas camadas sociais, com um mínimo grau de exposição. No teatroso, a pessoa que se deita procura fazer uma entrega e aprende a receber. Quantas pessoas têm dificuldade de receber um elogio, um presente, uma palavra de afeto? Não sabem como lidar com situações positivas como essa. Através do treinamento da recepção do teatroso, a pessoa começa a se preparar para receber. É possível receber um afeto, é possível receber palavras de conforto, é possível receber um elogio. Faz parte da dinâmica dos seres humanos, fora dos seus bloqueios, dar, mas também receber. Na outra parte, a pessoa que está na tarefa de proporcionar o teatroso, de atuar com as pressões típicas do teatroso sobre o outro, também está praticando um ato de entrega. Nesse ato de entrega, o praticante pode exercitar a arte da doação, a arte da escuta, porque para realizar um bom trabalho, ele precisa estar muito atento a tudo o que está acontecendo naquele corpo, naquela energia que ele está trabalhando. Então ele precisa ter uma escuta, não só com os ouvidos, mas uma escuta tátil, uma percepção, que também inclui o visual, ele pode estar atento à respiração do outro, a expressões que surgem ao decorrer dos estímulos do teatroso, e também as diferentes variações de temperatura, de contração, de tônus da musculatura e da pele. Então, nessa atenção, o teatroso pratica aquilo que o mestre Matsunaga chama de diagnosticar tratando e tratar diagnosticando. Enquanto ele percebe aquilo que está ocorrendo, imediatamente, o seu teatroso se modifica, se adapta e se transforma num teatroso próprio para aquela pessoa naquele momento. Eu convidei alguns amigos para participar desse vídeo e demonstrarem um pouco mais sobre as capacidades do teatroso em meio à sua prática. Vamos apreciar grandes possibilidades de desenvolvimento através do controle da postura, do tempo, do ritmo, das pressões que caracterizam o bom teatroso. Vamos lá? Música 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 Música